Os deputados da Bancada do Oeste se reuniram nesta sexta-feira, 19 de maio, numa audiência pública na cidade de Chapecó, para discutir a situação das rodovias da região, consideradas as principais rotas de escoamento da produção. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, e o coordenador da Bancada do Oeste, o deputado Marcos Vieira, as audiências são necessárias para levar informações à população, como também ampliar o diálogo com o Governo do Estado em busca de repasse de recursos. Todas essas discussões, esses encaminhamentos, a gente oportuniza a esses líderes falarem o que eles pensam, o que eles estão sentindo sobre isso, porque muitas dessas rodovias, elas já são cobradas por nós há mais de 10 anos. São rodovias que a gente vem insistindo junto ao Governo do Estado, uma recuperação, uma melhoria. Então, agora, com essa ferramenta da oitiva, de toda essa população e essas lideranças, a gente tem mais argumentos para levar ao Governo do Estado, para justificar ao Governo do Estado, não só a importância da obra, mas também a necessidade elencada por todos esses líderes. A população, ela espera por resultado. A população espera por informação. Ela não tem conhecimento do que está acontecendo. Por isso a audiência pública. Nós queremos saber por que as rodovias estaduais estão demorando para serem recuperadas. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Se tem dinheiro, por que não começa? Se tem dinheiro, por que não se acelera a sua recuperação? Tudo isso nós estamos desejosos para saber. São cinco principais rodovias que ligam o extremo oeste, meio oeste e oeste e levam a produção também para o litoral. O representante da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Santa Catarina, a FETRANSESC, destacou as necessidades essenciais para a região. Obviamente que a malha está muito pequena para o tamanho da quantidade de veículos que trafega sobre ela, porque precisa melhorar terceiras pistas, precisa melhorar um monte de coisa na rodovia. Mas assim, dizer que o que fazer, realmente o que tem que fazer é melhorar as pistas. Os parlamentares que participaram das discussões também falaram sobre a urgência das obras. É um problema histórico, a gente precisa ser verdadeiro, não é de agora, não é deste governo, ele vem se acumulando. No entanto, até o ano anterior, até o ano passado, melhor dizendo, nós tínhamos uma perspectiva de início de obras. As obras iniciaram em algumas rodovias, como é o caso da 283, três trechos diferenciados de licitação. Mas nós temos outras rodovias, como é o caso aqui no Oeste, de Campoerê, a São Lourenço do Oeste, que a empresa, inclusive, já estava com empregados contratados com o parque de máquinas na rodovia para iniciar os trabalhos e muda governo para tudo. Isso mostra que o nosso choro, o nosso grito, o nosso berro, a nossa indignação aqui, ela não é à toa. São anos de espera, são anos de cobrança e agora são meses de espera mais uma vez e a gente não sabe quando o governo começa, que ritmo vai dar para essas rodovias, o que vai cancelar, o que vai relicitar. É isso que nós estamos tentando agora nessas audiências, forçar um pouco o Estado a vir para o debate, para que o governo possa esclarecer à sociedade do que é que vai acontecer e quando finalmente o Oeste vai ver as rodovias recuperadas. O secretário de Infraestrutura do Estado ressaltou que é importante ter prioridades, como fazer financiamentos para garantir os recursos. Nós vivemos um momento totalmente diferente com a pandemia. O governo do Estado arrecadou, nós deixamos de viajar, nós investimos em Santa Catarina e a nossa arrecadação, ela subiu. Agora temos outra realidade. Fazendo justo, o governo passado também não fez nenhum financiamento. Temos a oportunidade também agora de termos financiamento, temos a oportunidade de buscar um dinheiro para investir também em rodovias. O primeiro momento, um valor de R$ 100 milhões para as oito coordenadorias regionais, que nós possamos atacar aonde tem um problema maior, que é fazer a descontinuada, que é a fresagem e capa. Dar resultado, é aquele pano, não é? Chegar lá e fazer o tapa-buraco. E as obras estruturantes, que nós vamos continuar com elas em ritmos, aquelas que foram mais importantes, acelerado. E aquelas que dá para esperar um pouquinho, a gente tentar segurar um pouco, mas também continuar com essas obras. O governo está aí há cinco meses, organizando, fazendo um raio-x, analisando tudo aquilo que foi licitado, se está correto, se vai dar andamento. E a audiência pública aqui foi muito importante, principalmente pela explanação do secretário GER e da infraestrutura, para colocar a realidade verdadeira do que está acontecendo no estado de Santa Catarina.